Oi lindonas, tudo bem com vocês? O primeiro vídeo de joias de unha foi um mega sucesso. Então eu resolvi voltar hoje e mostrar mais alguns modelinhos pra vocês. Eu tô aqui com tudo preparado com a minha pedraria que é da Nath Lê, acessórios de unha, que é com a Cirlei. Eu deixei o contato dela pra vocês no outro vídeo, mas eu vou deixar aqui embaixo também. Muita gente me perguntou como é que fazia pra comprar, tá tudo aqui embaixo no box de informações. Quem quer comprar a joia pronta, ela não vende, ela vende só os acessórios, mas quem quiser comprar a joia pronta, eu indico a Giovanna Akemi. Vou deixar aqui embaixo também no box de informações o contato dela, que ela faz joias maravilhosas. Como eu já falei pra vocês, essas joias que eu faço são pra uso próprio, então eu vou montando, tenho aquele orgulho de usar uma joia que foi feita por mim. E muita gente me perguntou também como é que faz pra deixar um pouco mais profissional, porque eu tinha feito na caixinha de leite e tal. E eu vim indicar pra vocês essa aqui, ó, que é uma pasta L, já até recortei aqui um quadradinho. É uma pastinha assim, que muita gente usa pra fazer as joias de unha e até mesmo as películas. Ela é muito baratinha, ó, custa R$1,50 e vai render muito os cartõezinhos pra você poder fazer. Você pode fazer igual a mim, que eu faço um cartãozinho aqui pra oito joias, ou você pode fazer o de filha única, né, de dois a dois. Você decide como você vai vender. O preço, gente, eu realmente não consigo ajudar vocês com relação ao preço pra venda, porque como eu faço pra uso próprio, então eu não tenho muita, né, essa noção do preço. Então vamos lá, porque hoje eu preparei duas joias que eu sei que vocês vão amar, que é do Mickey e da Minnie, que são essas aqui, ó. Muito fofo, eu vou ensinar essa pra vocês e vou estar ensinando outras também. Tem vídeo dessa minha unha linda que eu tô aqui usando também, que é carimbada e esponjada. Tem vídeo dela aqui no canal. E pra começar, vamos logo com a base. Essa minha aqui é a da 5, a mesma que eu usei no outro vídeo. Eu gosto de usar ela porque ela é uma base mais grossinha, então ela dá uma consistência melhor pra fazer a base. Começa com uma fileirinha de base em cada uma. Espera mais ou menos uma hora pra poder secar bem. E depois a gente vai começar. Passa mais uma camada e começa a fazer a joia. Da mesma forma que eu falei pra vocês no outro vídeo, tá? Não tem segredo. Assim como no outro vídeo, gente, eu não vou falar o tamanho da pedra, nem nada disso que eu tô utilizando, porque eu não sei. Então é só entrar em contato com a Cilei, que é da Nathley, que ela vai mostrar pra vocês qual é o tamanho, tudo direitinho. Lembrando que não tem só essas pedras que eu tô usando aqui. Ela tem muita opção de pedra. Não só pedra, como todos os acessórios pra deixar suas linhas ainda mais bonitas. Vou começar aqui com mais uma camadinha de base. A primeira que a gente vai fazer vai ser a mini. Mini com laço rosa, mas se você quiser, você pode mudar pelo laço vermelho também. É só um detalhezinho. A primeira que eu vou pegar é essa. Ela é um cristalzinho. Eu vou usar diferente pra cabeça e pra orelha. A da orelha é uma mais redondinha. Aí eu já venho com o laço, porque o laço é só uma pedrinha. É só um detalhe, né? E a orelhinha. A orelhinha, ela é diferente dessa do corpinho. Ela é um pouquinho mais redondinha e altinha. E ela é um pouco menor. Pouca diferença, tá? Menor. Mas é o que vai dar uma diferença. Porque se eu usar a mesma que eu usei aqui no corpinho, vai ficar muito grande. E fica assim, ó. Fica super delicada. Mini pronta. Agora vamos fazer o Mickey. O Mickey, eu vou usar esse mesmo cristalzinho aqui no meio. Passando um camadinho de base. Esse cristal. E coloco no meio. As orelhinhas dele podem ser mais juntas. A da Mini ficou mais separada por conta do laço. Eu mudei o fundo aqui, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês olharem. Então, continuando. Eu coloquei o cristalzinho aqui no centro. E eu já vou começar a gravatinha do Mickey. Eu pego uma amarela. E coloco aqui. E venho com a vermelhinha pequena. Dessa daqui. Dessa vermelhinha pequenininha. E coloco bem certinho. Então você vai pegar como se fosse fazer um lacinho mesmo. Pro lacinho, você vai fazer o que? Vai fazer igualzinho. Tô fazendo aqui a gravatinha. Só vai acrescentar mais três pedrinhas. A orelhinha dele pode ser mais fechada. Porque não vai lacinho mesmo. Olha só como fica fofo. A Mini e o Mickey de gravatinha. Gente, fica muito bonitinho, né? A outra que nós vamos fazer é essa rosa. Super delicada. Nessa daqui eu usei o caviar. E essa correntinha aqui, ó. Você também conta lá com a cirley. Pra iniciar a base, vem com ela no meio, a pedra maior. Mais pra cima, né? Porque tem muita coisinha descida. E já inicia com o caviar. Caviar só até metade. Agora a gente vem com o colarzinho. Aqui eu coloquei oito bolinhas. Então eu vou contar oito e cortar oito bolinhas. Super fácil de cortar e fica assim. Tá ficando assim. Agora eu vou colocar esse triangulozinho e uma pedrinha rosinha. Ficou assim. Olha só que linda, gente. Que luxo. Muito linda. A próxima joia é essa. Com um detalhezinho em caviar. Fica muito linda também. Aplica a pedra maior. E vai com toda a paciência passar caviar ao redor dela inteira. Já passei o caviar nela inteira. Agora eu peguei essas pedrinhas menorzinhas aqui. Pra colocar só em uma lateral. Eu utilizei nove pedrinhas. Pra finalizar, eu vou acrescentar esse caviarzinho aqui, ó. Que ela vai ficar assim. Só entre uma pedrinha e outra. Joia pronta, meninas. E ficou assim todas as joias de hoje. Lembrando que depois de pronta, pra você poder usar, vender, é bom você esperar 24 horas que é pra base. A camadinha aqui fica bem sequinha e não tem problema. Pra você poder utilizar e deixar a sua unha ainda mais linda. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim como vocês gostaram do primeiro. Se você gostou, já curta esse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas minhas redes sociais também. Tá tudo aqui embaixo. O contato da Cirlei também, pra você garantir a sua pedraria, tá aqui embaixo. Qualquer dúvida, pode perguntar. E em breve eu volto com mais joias de unha, gente. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!